Aqui, pessoal, vocês lembram? Quando nós saímos lá das caixadas, nós íamos morar aqui, ó. Aí, ó, a escola João Galberto. Continua no mesmo lugar, pessoal. Não mudou, não. Só vocês que mudam de lugar, né? Morava praticamente em frente à escola. Só em frente às escolas. Aí, ó, morava nesse sobradão aqui, ó, de portão branco ali, ó. Aí, pessoal, lembra? O prédio continua no mesmo lugar. Só vocês que mudaram de lugar, aí, ó. Aqui, ó, o homem das panelas, o antigo homem das panelas. Tudo na mesa.